E aí, Pablo, tudo bem? Tudo bem, Adriana? E contigo? Tudo certo. No final do curso, né? Então agora é melhor ainda. Obrigado a Deus, né? Eu queria saber pra ti qual foi a cadeira que tu mais gostou do curso. Teve várias, assim, que eu mais gostei. E foram as cadeiras agora mais no final do curso, que são mais específicas de geologia mesmo. Que foi a cadeira de geologia econômica, de estrutural, geoquímica e geotectônica, assim. Que na real, assim, no final elas são bem integralizadoras. E aí uma complementa a outra, assim. Então, isso pra mim também foi muito legal, dessas cadeiras em si. E tu, assim, já tá curtindo alguma coisa? Tô, tô curtindo bastante. Fundamentos e mineral, assim. Essas, assim, que tá agora do primeiro curso, essas que colocam mais a mão. Não fundamentos, né? Que é bem mais teórico, mas eu tô gostando bastante, assim. Essas, até agora, assim, são as que eu mais gostei, assim. Principalmente mineral. Mineral, assim, eu gostei muito mais. É, bem legal. É, muito legal. Tu gostou de desenho? Eu amei desenho técnico. Ah, sério? Amei desenho técnico, sim. Aí é que tá, né? Eu entrei no curso em 2020. E aí eu tive uma semana e meia de aula e fechou tudo por causa da pandemia, né? Aí eu tive que voltar pra casa dos meus pais, no interior. E aí, seis meses depois só que voltaram as aulas. E tudo completamente EAD. Então, desenho foi uma das cadeiras que eu fiz no EAD. Aí foi mais complicado, assim, ter que desenhar as professoras ensinando ali, não conseguem estar junto, mas, vai, eu gostei de verdade. De verdade. Das três etapas, assim, de desenho, tu gostou bastante? Aham, aham, das três, das três. Aí eu achei... É que é muito abstrato, né? É. É muito complicado, eu achei, assim, tipo, voltando na primeira etapa. Aham. Só que daí é que, tipo, é que também eu achei, eu fiquei muito em choque, assim, porque eu tive uma ideia muito diferente do que eu achei que seria o desenho. Eu não achei que seria aquelas formas, assim, muito específicas, e até uma certa parte eu pensei, tá, mas onde isso se encaixa em geologia? Sim. Só que daí eu falei com o veterano e ele me explicou bastante que a gente vai utilizar isso basicamente em tudo, a partir do curso, principalmente no trabalho de campo. Eu queria também te perguntar, então, afetou muito pra ti a pandemia? Muito. Porque o nosso curso, agora tu tá no início, mas já é dado uma ideia disso, ele é muito prático. Ele tem muita saída de campo, ele tem muito laboratório. E durante dois anos, eu e meus colegas, assim, a gente não teve nada disso. Então, era um negócio que tu ficava dentro de casa, tendo aula o dia todo, porque a carga horária é muito extensa. E aí tu ficava só imaginando, mas será que algum dia eu vou conseguir fazer essa saída de campo? Que dizem que é tão legal, que, sabe, que é o que faz eu ler a pena. Assim, foi complicado, bem complicado. Então, tu se mudou, tu veio do interior pra cá, quando tu passou na Urca. Isso, eu venho de Candelária, é uma cidade do centro do estado, do interior. Ela já é bem geológica, assim, porque lá tem a formação do Triássico, que aí tem os avós dos dinossauros lá. No pórtico de entrada, assim, da cidade, já tem dois dinossauros, assim, parados um de frente pro outro, aí tu já tem uma ideia. É bem legal. E tu vem daqui? Eu venho daqui, eu moro aqui no extremo sul de Porto Alegre, na Restinga. Não é longe, eu tenho que pegar dois ônibus, tipo, é uma hora, mais ou menos. Eu queria saber se tu escolheu, quando tu fez o vestibular ao Enem, tu já sabia que tu queria fazer na Urgas e Geologia. Quando eu me formei, né, no terceiro ano do Ensino Médio, eu tinha o intuito de fazer Medicina. Aí eu não entrei logo de cara, e aí eu fiquei naquele ano, assim, estudando pra vestibular ou pro Enem, mas eu não tinha certeza do que eu queria. Aí um dia eu tava, assim, conversando com a minha mãe, falando que, ah, não tinha certeza do que eu queria, do que eu ia fazer. E aí ela disse, tá, mas tu tinha me falado uma vez de um curso. Há muito tempo atrás, como é que é o nome mesmo? E eu, Geologia? E ela, é esse, por que que tu não faz isso? E eu, tá, vou fazer. É isso, vou fazer. É isso. Aí eu fiz o vestibular, consegui entrar. E a Urgas, assim, foi a minha primeira opção por ser em Porto Alegre, mais perto da minha cidade e também porque eu gosto muito daqui. E aí foi, foi isso, assim, basicamente. E tu, tu pensou em ir pra Pelotas também ou foi direto aqui? Eu, eu sempre pensei na Urgas. Ajá. Porque eu queria o melhor. O tipo, mais difícil, mas é o melhor, né? Daí eu pensei, bah, eu preciso ir na Urgas. Só que dei, qual curso? E daí eu tava pesquisando, eu, bah, tem Geologia, né? Daí eu pensei, ah, Geólogo Salário. Dei, ó, esse aqui, ó. Eu disse, ó, esse aqui. E eu dei uma olhada na grade, eu, nossa, mas esse curso aqui parece ser muito bom. E daí também é algo que a gente gosta, porque é muito interessante o assunto. E daí estudar não fica mais aquela coisa chata de ter que estudar algo que tu não gosta. O curso eu achei muito bom, eu tô amando até agora, assim. Tipo, ainda tá no primeiro semestre, mas já tô amando muito o curso. Já tô achando ele muito bom. E é bom porque daí não é só o curso, porque também o pessoal, assim, os literanos tratam muito bem, é muito carinho. É um curso, assim, que, tipo, é muito, eu achei muito acolhedor. Isso também, eu gostei muito, assim, muito, muito. É, isso, assim, eu acho que é um diferencial da Geologia pros outros cursos. É, tipo, essa irmandade que a gente cria, assim. A gente conhece todo mundo, de todas as barras, e tem uma afinidade muito grande, porque a gente passa o dia todo aqui. O dia todo aqui, literalmente. Tipo, chega às oito da manhã, vai embora às oito da noite. E, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma família aqui também, dos meus amigos, gurizada, que a gente se deu bem, porque tá sempre um pelo outro, sabe? Como eu venho de outra cidade, então, às vezes, a gente sente falta disso, de ter esse acolhimento. E aqui na Geologia eu encontrei isso. E que bom que tu tá dizendo que encontrou também, porque isso faz toda a diferença quando tu tá no final do semestre, cheio de prova, trabalho, tu acha que não vai dar conta, tu não sabe o que tu faz primeiro. Tu ter essas pessoas, assim, do teu lado faz toda a diferença, sabe? Uma dica que eu dou é deixar o estágio, as cadeiras eletivas, para o final do curso, porque os oito primeiros semestres são alucinantes. Não tem tempo para nada além da Geologia, realmente. E é melhor deixar para o final, assim, que aí tu vai estar mais tranquilo, relaxado, não vai ter tanta demanda. Eu vou admitir que eu fiquei com muito pavor quando eu vi que, tipo, basicamente quase todos os cursos tinham cinco cadeiras por semestre, seis, sete, assim, no máximo do máximo. E o nosso a gente já começa com sete e a tendência é só piorar, assim. Eu fiquei muito, tipo, meu Deus, quando eu já vi que a gente tinha semestre com dez cadeiras. Sim. Porque, tipo, a gente é complicado, a gente tem que meio que viver, né, em torno do curso. Foi o que a gente escolheu, óbvio, eu não me arrependo. Mas eu sei que vai ser muito puxado, a gente vai viver em torno daquilo, né? Realmente é muito puxado o curso, muito puxado. Eu consegui fazer o curso e bolsa ao mesmo tempo, mas, assim, tu tem que ter uma dedicação muito grande para tu conseguir dar conta de tudo. Para mim, assim, o que me fez ter certeza que eu estava no lugar certo foi quando eu fiz o TC1, trabalho de campo 1. No primeiro ponto, assim, que a gente fez era um dia de manhã cedo e a gente foi para um... lá para os afloramentos onde a gente ia descrever as rochas e eu olhei, assim, para o horizonte e eu vi aquele monte de morro, aquela topografia toda diferente. Eu pensei... Ah, é esse o meu escritório. É aqui que vai ser o meu escritório, sabe? E aí eu pensei... Escolhi certo. Escolhi certo. É muito... Eu fico imaginando que isso deve ser muito legal, gente, assim, para a natureza, estudar tudo, assim, que a gente vai ver. Eu fico pensando, assim, vai ser muito... Acho que libertador, porque é no segundo semestre, mas a gente já vai estar cheio, assim, de tudo que a gente está vendo, assim, nas aulas. E daí é uma cadeira, mas, assim, dá para ver como um tempo livre, assim, de tudo, eu acho. E, bah, eu estou esperando só esse momento chegar, assim, porque, bah, eu estou com um monte de expectativa para o TC1. E para os outros também, né? Obviamente. Eu sou meio suspeita de falar, porque eu adoro o campo, mas, realmente, assim, por mais que seja um trabalho e que seja algo que demande muita atenção e tudo mais, ele é muito relaxante, assim, porque tu está no meio da natureza. É um negócio, assim, que... Não sei, eu acho que faz a gente pensar mais devagar e se concentrar ali. Para mim, é incrível, sabe? Depois que tu começa a fazer geologia, tipo, qualquer viagem que tu faz de carro, qualquer lugar que tu está passando, tu olha em volta e tu pergunta, tá, mas... por que é que tem um morro? Como que esse morro está aqui? Por que é que tem um rio? Saber o porquê, né? O porquê que o planeta é como é, porque ele evolui, como ele evolui, e a gente está nele. Eu acho que isso, assim, é também que traz toda essa magia da geologia, sabe? É explicar onde que a gente está. E até alguns anos atrás, eu achava que, por exemplo, os países são o quê? São como se fossem ilhas enormes que estão se movendo, porque é uma ilha que está sendo empurrada pelo mar. Só que, tipo, é uma coisa absurda, né? Hoje em dia, que tu estuda, não é nada a ver, né? Que ideia de ilha que foi essa, assim? Tipo, que se eu ouço alguém falando, eu vou dar risada, assim, porque, tipo, não tem nada a ver. E depois que a gente vai estudando, a gente percebe que daí é algo muito mais incrível do que simplesmente sim. É, e aí está também nosso papel, né? Como tu falou, tu mesmo não sabia o que era a geologia quando foi te dito a primeira vez. E a geologia é um curso que não é tão difundido. Eu acho que nosso papel também está em levar isso para a sociedade e trazer essa importância da nossa profissão também. Que, na realidade, ela é muito basal para todos os países, tanto no setor econômico, ambiental. E eu acho que a gente tem que trazer isso e é uma coisa que, durante o curso também, os professores vão trazer essa ideia para a gente e eu acho importante a gente levar isso adiante, sabe? A maioria das coisas que tem hoje em dia, muitas dessas coisas foi por parte da geologia. E aí a gente pensa que foi o quê? Ah, isso aqui é da geografia, isso é da biologia. Não, a maioria, tem muitas coisas que são da geologia que vem, só que nunca é nos apresentado por isso, né? Tanto que a gente não escuta esse nome por muito tempo. Tipo, tu tem que querer saber para aprender o que é a geologia e o que faz. Música Música Tu não sabe qual área que tu quer trabalhar? Sim, eu faço bolsa na área de metalogenia de recursos minerais há dois anos e agora eu estou desenvolvendo o meu TCC também nessa área e eu pretendo seguir também no mestrado agora que é depósitos de elementos do grupo da platina associados a rochas ricas em cromo e aí eu pretendo continuar agora no mestrado e quero fazer doutorado também e seguir nessa área, assim. Eu não sei se tem muita bolsa aqui no Vale para nós, assim, específico da geologia. Tu tem várias oportunidades, assim, toda vez que surge alguma bolsa é mandado e-mail, tu vai receber um e-mail do Instituto e ali vai ter para trabalhar com qual professor, em qual área é, desempenhar qual função e aí tu vai se candidatar essa vaga, né? Que coisa boa. Fico sempre pensando bastante porque eu gostaria muito de ter experiência com algum professor e eu gostaria muito de ter contato, assim, para me atrar ao professor de perguntas, assim, relacionadas, que eu tenho curso, assim, de saber até a trajetória deles bem específica porque é algo que me interessa muito também, saber como foi o andar de cada professor até aqui. Tu participou de alguns projetos que tem em torno da geologia, como a Petra, o CAEG, todos? Eu fui representante de CENTE do CAEG na chapa passada e participo também da SEG, da Society Economic Geology, do capítulo estudantil aqui da URGS, atualmente eu sou presidente, no último mandato eu era secretária e eu posso dizer, assim, que também são experiências que agregam muito, 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 muito. São muito importantes e te incentiva, assim, o que tu achar que combina contigo, o que tu vai gostar, tu ter essa iniciativa de participar. Eu penso muito, assim, eu quero muito participar, assim, de todos, tipo, não agora, quando eu já estiver bem estável, assim, no curso, conseguindo realizar tudo de boa, assim, na forma que eu quero. É que o legal agora, como tu está no início do curso, é tu conhecer todas essas áreas, é tu saber onde mais tu vai se identificar, sabe? É ter essa noção. Então, assim, na medida do possível, tu não ficando muito sobrecarregado, né, que também tem isso, é tu experimentar isso e ver aonde que teu olhinho vai brilhar, sabe? Aonde que tu pensa, ah, não, aqui eu me identifiquei isso. Eu acho que isso também é muito importante no decorrer do curso. Bom, então, Pablo, eu te desejo tudo de bom aí na tua jornada. Tudo que precisar, alguma ajuda, alguma cadeira, pode contar comigo, com os meus colegas, com o pessoal das outras barras. e eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível e tudo de bom, assim, Berti. Muito obrigado. Também te desejo tudo de bom agora na finalização do curso, pra tua formatura e pro mestrado e doutorado, né? Vai ser um caminho longo, mas eu acho que vai valer muito a pena para a gente ir no final e desejo realmente tudo de bom e do melhor. Valeu. Obrigada. Obrigada.